Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Santos por aqui. E hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um vídeo que eu gravei em outubro, mais ou menos, do ano passado. Na verdade é um trecho da nossa mentoria contábil, que essa turma inclusive era presencial aqui em Salvador. E aí tem um trecho dessa mentoria que foi divulgado, um vídeo que ganhou o seguinte título. Quem ganha mais? O médico ou o contador? Eu coloco esse título porque nesse vídeo, eu até convido vocês a assistirem o vídeo, caso vocês não assistiram. Eu vou colocar aqui, se você estiver no YouTube, aqui abaixo das inscrições está o link desse vídeo. E nesse vídeo tem a comparação que eu fiz de um médico com um contador e quem ganharia mais, se era o médico ou se era esse contador. E aí esse vídeo circulou nas redes sociais, claro, como todo o conteúdo que se coloca nas redes sociais, ele ganhou também uma certa dimensão. Inclusive algumas pessoas que eu encontrei no evento lá em São Paulo, no Conta Azul, inclusive comentou e alojou esse vídeo, pela forma que foi colocado e pela cooperação que foi feita entre o contador e o médico. Claro que eu não tive nenhuma intenção de desmerecer a profissão do médico, a gente sabe que o médico tem uma importância grande na nossa sociedade e as pessoas até admiram muito mais o médico do que o contador. Mas o que eu quis naquele momento foi mostrar para o profissional contábil, sobretudo o empresário contábil, que ele tem o poder nas mãos e que a empresa dele pode ser tão lucrativa como a sociedade médica. E aí tiveram vários comentários, comentários bons, comentários ruins, e eu estou fazendo questão de gravar esse vídeo para deixar claro alguns deles. Alguns comentários, por exemplo, fora os elogios que não foram comentados aqui, mas comentário como, é, Ricardo, ótima comparação, mas beleza. Se você comparar aí no caso, um empresário contábil com um médico, uma pessoa física contador com um médico, realmente você tem razão, faz sentido. Mas se você comparar um contador, pessoa física, com um médico, pessoa física, já não faz sentido. E realmente esse comentário tem pertinência, porque a gente sabe que a valorização, pelo menos de remuneração do médico, ele é muito maior do que o do contador, sem comparação, gente. Vocês, a gente não tem nem o que questionar, o médico já sai ganhando aí seus 8, 10, 12 mil reais por mês, em qualquer programa desse de prefeitura, como o PSF, tem portas abertas aí e tal. Beleza. E o contador não vai conseguir ganhar essa remuneração logo de imediato, saindo da faculdade. Isso é um fato. O motivo, são esses motivos que eu não vou tratar aqui nesse vídeo, mas foi um comentário pertinente que eu gostei. Outro comentário que foi dito, foi suscitado, foi que não é assim que a sociedade enxerga a gente, que o médico tem mesmo sua notoriedade e tal. E é verdade, o médico tem mais notoriedade que nós contadores. E eu não sei se sempre vai ter, mas por enquanto é assim. A gente não sabe no futuro se com a maturidade dos empresários, a gente se torne mais importante aí, quem sabe até do que o médico, do bom sentido. Porque pessoas jurídicas também precisam de cuidados, da mesma forma que pessoas físicas também precisam de cuidados. Então, nós somos tão importantes para as pessoas jurídicas, da mesma forma que o médico só é importante para as pessoas físicas. É isso que eu quero dizer, tá? Então foi esse comentário. Um outro comentário que chamou a atenção, que eu tenho aqui, eu gostaria de ler, porque foi um comentário que inclusive eu achei um pouco mais explicado e tal, e merecia uma resposta em vídeo como eu estou fazendo. Então a pessoa fala, reflita sobre o custo operacional, tudo depende de como você executa, claro. Então se você mensurou um honorário, como no exemplo do vídeo, de R$400,00, é que você viu que isso você tem uma margem de lucro satisfatória. Nós somos contadores, não somos amadores para a gente dar um valor de um honorário sem uma certeza na mensuração. Então parte do princípio que se você é contador, você sabe e conhece muito bem de custo, beleza? Mas eu vou ler o comentário completo e no final eu vou dar a resposta. Reflita sobre o custo operacional, tudo depende de como você executa. Não apenas um simples clique. Precisamos ver o cliente como um todo e pensar cientificamente cada casa. Reflita sobre isso. A tecnologia nos ajuda muito, entretanto, precisando dedicar ao cliente nosso tempo, nosso pensar científico e para tomar decisão. Precificar é o que precisamos estudar. Te admiro, Ricardo, e você já conhece o meu perfil. Esse é um debate muito importante para a nossa classe. Mas considero 300 reais uma baita desvalorização da classe quando se tem um trabalho sério. Te garanto que esse é um barato que vai sair muito caro para o coitado do médico que tiver esse profissional como contador. Tenho recebido médicos no escritório tão cheio de problemas que você nem imagina. Quando você diz em um simples clique, eu me preocupei com a imagem que o médico terá de nossos profissionais. Seria bom você repensar a propagação deste vídeo, meu nobre colega. Bom, agora eu vou comentar aqui, ponto a ponto desse comentário. Como já mencionei, reflita-se sobre o custo operacional. Tudo depende de como você executa. Claro, se você já colocou um preço, você sabe qual custo que você tem. Não somos contadores. Se você não souber de custo, já pode entregar seu CRC e seu diploma. Não apenas um clique. Olha só, não apenas um clique. Precisamos ver o cliente como um todo e pensar cientificamente a cada caso. No exemplo que eu mencionei, realmente não é mesmo só um clique, não. Para você fazer o prolabore de sócios, hoje você consegue resolver sem clique nenhum. Essa trecha do vídeo está defasada. Hoje, ferramentas, que inclusive já estão se servindo no mercado, conseguem apurar prolabore de sócios sem fazer o mínimo de esforço. Então, realmente não é só um clique. Precisamos ver o cliente como um todo e pensar cientificamente cada caso. Óbvio. Desde quando você admite uma pessoa como cliente, você não vai colocar no sistema para apertar um botão apenas. ou apertar o botão na parte do processo. E para você saber apertar o botão, você já teve que fazer toda a análise antes disso. Não é simplesmente colocar no sistema e apertar o botão. A tecnologia nos ajuda muito, entretanto, precisamos dedicar ao cliente nosso tempo. A tecnologia nos ajuda justamente para isso. Para que tenhamos mais tempo. E esse clique que eu mencionei no vídeo é justamente por conta da tecnologia. Se não tivesse tecnologia, a gente estaria batendo cabeça até hoje. Nosso pensar científico para tomar decisão. É tudo bonito. Tudo isso aqui é poético. Nosso pensar científico. Agora, microemprego, empresa do pequeno porte, com dificuldade de todos os lados, com o governo atrás dele, com burocracia o tempo todo, o pensar científico é o que preocupa o empresário. Do meu ponto de vista, isso aqui não tem sentido. O pensar científico é nosso. O cliente está aí se lixando para o pensar científico da contabilidade. Ele está afim que resolva o problema dele. Precificar é o que precisamos estudar. Se você é contador e não sabe precificar, olha, você está indo na contramão de tudo. Em primeiro lugar, se você não sabe precificar, volta e estuda como se faz uma formação de preço. Outros empresários de qualquer outro ramo, eu até admito, mas o contador não sabe precificar, é um tiro no pé. Te admiro, Ricardo, e você já conhece o meu perfil. Eu conheço o seu perfil, mas faz um trabalho em grupos de WhatsApp e também você conhece o meu, que além de grupos de WhatsApp, eu me dedico bastante à classe contábil. E quando eu fiz esse vídeo, não foi em nenhum momento para se merecer a classe. Pelo contrário, foi para enobrecer, mostrar que nós somos tão importantes quanto todo médico ou como qualquer outro profissional. Além de grupos de WhatsApp, que eu tenho alguns aí, mas eu não tenho nem muito tempo para ficar sempre comentando, eu dedico mais, dedico muito mais para a classe contábil. Em 2018, foram mais de 30 dias dedicados do meu ano de 2018 para a classe contábil, sem cobrar um centavo. Então quem me conhece sabe que eu não estou desvalorizando a classe com esse vídeo. Pelo contrário, eu estou até enobrecendo a classe. Esse é um debate muito importante para a nossa classe, mas considero 300 reais uma baita desvalorização da classe quando se tem um trabalho sério. Para isso, não quero dizer se é sério ou não. Eu conheço balada que tem valor muito mais do que isso e nem por isso não deixo de ser sério. Sério depende do seu ponto de vista. Se você sabe seu custo, se você sabe mensurar seus custos, o honorário vai chegar independente do valor que você achar que deve. Não é o honorário que define se o trabalho é sério ou não. Se não fosse assim, então o trabalho das contabilidades online não é sério. Então não vejo por esse lado. As contabilidades online são uma realidade e elas fazem um trabalho, pelo visto, sério sim. Tem algumas deficiências, talvez, a gente não sabe. Mas que é um trabalho sério, é. Senão não estaria aí com mais de 20 mil empresas nas contabilidades online. Então a questão do preço não vai definir se você é sério ou não. Porque vai definir o seu comprometimento. Te garanto que esse é um barato que vai sair muito caro para o contado do médico que tiver esse profissional contador. Se for o profissional que você está indicando, que você está dizendo aí, sim. Mas se for um profissional que se preza, é um contador digital, que colocou tudo nas ferramentas, usa tecnologia e otimiza seu tempo, não vai ter problema algum. Até porque é uma tendência de mercado. Se você não está fazendo uma contabilidade digital hoje, você está no passado. Então isso aqui não faz sentido esse comentário. Tenho recebido médicos no escritório tão cheios de problemas que você nem imagina. Imagino sim, como eu tenho recebido também. Só que o problema desses médicos não é por causa do clique, não. Pelo contrário. O problema desses médicos, na sua maioria, não é nem problema do contador. É problema da mentalidade do próprio médico. E quando é problema do contador, não é problema do clique também. É problema da mentalidade do próprio contador. Quando vocês dizem um simples clique, eu me preocupei com a imagem que o médico terá de nós profissionais. No momento que você mandou esse comentário, ontem eu estava em um atendimento médico. E o médico demorou muito menos que uma hora para me atender. Aferiu-me a minha pressão, me passou o remédio e fui embora. Isso não quer dizer que o médico, ele também é incompetente por conta disso. Isso não quer dizer que num clique a gente resolve. Não quer dizer que você também não sabe resolver. Porque você resolveu no clique. Pelo contrário. Quanto menos tempo você leva para resolver, isso mostra que você é muito competente para resolver. Você se preparou muito antes. É aquela história de afiar o machado. Esse é o meu ponto de vista. Seria bom você repensar a propagação deste vídeo, meu nobre colega. Não tenho que repensar a propagação. A propagação está feita. O vídeo é minha opinião. Vocês não têm obrigação de aceitar ou não. E se você quiser dar sua contribuição, você faz o vídeo e coloca também. O que eu não posso fazer é tirar o vídeo com a minha opinião, que não ofende ninguém. Esse é o meu ponto de vista. Inclusive, muitas pessoas concordam comigo. Ou mesmo não concordando, todo mundo tem o direito de se manifestar. Eu achei viável fazer esse vídeo para te responder. Porque da forma que você copiou e botou em vários grupos, eu achei pertinente te responder. Então, está aí a resposta. E de uma coisa a você. R$400,00 para fazer o que eu escrevi no vídeo, talvez seja muito dinheiro. Talvez a mentalidade que se tem atrás de um clique não é que quem faz um clique está trabalhando um pouco. Pensa bem. Vê se a tecnologia que você está usando está bem feita. E de que forma você pode melhorar o seu processo. Tá bom? Um abraço. E é isso, pessoal. Um abraço e fique com Deus. Um abraço e fique com Deus.